Nós já estamos aqui a postos acompanhando a reunião ordinária de plenário desta terça que acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Quem vai presidir e já está presidindo os trabalhos é a deputada Lohana e agora a deputada Beatriz Serqueira Leata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 2 de março de 2023, presidência das deputadas Ana Paula Siqueira e Lohana. Às 14h13min, havendo número regimental, a presidenta declara aberta a reunião. Comparecem todos os deputados nominados. Deputada Beatriz Serqueira, segunda secretária DOC, procede à leitura da data da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Lohana, primeira secretária DOC, lê a correspondência constante de e-mail. Suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os projetos de lei complementar número 3 de 2023, projetos de lei números 92 a 97, 99 e 101 de 2023. Os requerimentos 82, 271 a, perdão, 371 a 374, 376 e 377 de 2023. Comunicações do deputado Cássio Soares, Gustavo Santana, duas e Ulisses Gomes, duas. Proferem discursos o deputado Mauro Tramonte, as deputadas Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus e Macaé Evaristo e os deputados Cristiano Silveira e doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelos deputados Cássio Soares, tornando sem efeito e retificando sessões de vagas em comissões permanentes e especificando a correlação entre efetivo e suplente em comissões permanentes. Gustavo Santana, duas, especificando a correlação entre efetivo e suplente em comissões permanentes e tornando sem efeito a indicação do deputado Raul Belen como suplente na comissão de administração pública. E Ulisses Gomes, duas, tornando sem efeito sessões de vagas em comissões permanentes e indicando o deputado professor Cleiton como suplente do deputado Luizinho na comissão de fiscalização financeira e orçamentária. E defere o requerimento 82 de 2023. E suposto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 7, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidenta. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, a deputada Macaé Evaristo para, nas funções de primeira secretária, proceder à leitura de correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 7, 2023. Solicitando autorização da Assembleia Legislativa para que o vice-governador, Matheus Simões de Almeida, ausente-se do país por prazo superior a 15 dias, nos períodos de 7 a 23 de março e 23 de abril a 8 de maio de 2023. E comunicando viagens por prazo inferior a 15 dias, nos períodos de 18 a 20 de abril e 9 a 22 de julho de 2023. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Pai do céu. Presidenta Lohana, boa tarde. Deputada Bia, deputada Macaé, deputadas e deputados, uma boa tarde a todas e a todos. Uma alegria poder retornar mais uma vez no plenário dessa casa e cada dia desse mês tão especial para nós, vemos as nossas mulheres da Assembleia mais representativa do nosso país, vê-las coordenando o trabalho. No início dessa semana, aliás ontem, abrindo o programa Sempre Vivas, a gente falava da importância da representação e quanto a Assembleia tem demonstrado isso. Não só na quantidade de mulheres, que pela primeira vez na história tem essa quantidade de 15 mulheres, mas, sobretudo, a qualidade da sua representação e os espaços que as nossas mulheres estão ocupando. presidência de comissões importantes, presidindo a mesa, participando da mesa, e, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento, não é aqui ficar nem chovendo no molhado, nem ficar repetindo, mas sim é ecoar para cada canto de Minas o quanto isso significa, o quanto é importante, o quanto é, sem dúvida, uma conquista histórica que pode e deve ser valorizada e ampliada. Então, mais uma vez aqui, a minha alegria em poder compartilhar com cada uma de vocês este mandato neste momento histórico da Assembleia. Amigos e amigas, senhoras e senhores, queria compartilhar, foi matéria de notícias, ao longo dos últimos dias, na última semana, o nosso bloco, dos 20 deputados do bloco Democracia e Luta, dos cinco partidos, as duas federações, PT, PV, PCdoB, Rede e PSOL, estivemos juntos em Brasília, visitando vários ministérios, de forma coletiva, nos colocando à disposição do governo do presidente Lula, como braço, como parceiros de interlocução no nosso estado de Minas Gerais, uma função que de primeira hora deveria ser feita, até mesmo pelo governo do estado, mas que, infelizmente, o governador não se dispõe, não se coloca no diálogo, mas o nosso bloco fez isso. Fez isso no sentido de buscar caminhos e soluções para um diálogo permanente de reconstrução do nosso país. Eu quero, mais uma vez aqui, agradecer a disposição, parabenizar a cada deputado e deputada por essa articulação e reconhecer o quanto isso foi importante no diálogo do governo federal. Mais do que apresentar demandas, e, obviamente, nós as temos a todo momento, reconstruir o Brasil em várias esferas, desde a lamentável situação que nós vivemos de miséria e fome no país, de reconstrução do desenvolvimento do nosso país, levando políticas públicas que garantam dignidade ao nosso povo. E, obviamente, nós temos aqui uma bancada de deputadas e deputadas dispostos a fortalecer, ampliar e fazer com que cada vez mais as políticas públicas do governo do presidente Lula aconteçam fortemente aqui no nosso estado de Minas Gerais. Mas, também preocupado com isso, há um contraponto de ideias naquilo que vai na contramão da história, deputado Jean. Não só naquilo que a gente entende de benefício direto à população, mas naquilo que o governo do estado propõe e é contrário a políticas como essa. Aqui, na verdade, vão levar a um sucateamento de políticas públicas e de serviços públicos e dificultar cada vez mais a implementação de políticas que garantam o direito de desenvolvimento do nosso estado. Então, não basta ir lá fazer apenas o que a gente fez, obviamente, mostrar apoio, levar demandas, mas, sobretudo, apontar os problemas. E, nesses problemas, tem um caso gravíssimo, que é uma pauta, a única, talvez, que o governo do atual governador Zema pauta, ao longo dos últimos anos, que é debater o regime de recuperação fiscal. E eu queria trazer, porque uma das pautas fundamentais do nosso debate em Brasília foi discutir nos ministérios, em especial o ministério com o ministro Padilha e no ministério da Fazenda com o ministro Haddad, qual é a proposta de regime de recuperação fiscal que o governo de Minas busca como solução para Minas Gerais. Sabe aquela expressão popular, deputado Jean, comprar gato por lebre? E eu acho que é isso que está acontecendo em Minas Gerais, porque é exatamente o que o governador está fazendo. É isso que o Zema quer fazer com o chamado regime de recuperação fiscal. O nome pode parecer até bonito, mas que, na prática, não é nada mais do que um regime de falência do serviço público. Serão, dentro da proposta, que muitos aqui já conhecem, mas ele engana a população, serão dez anos sem acontecer nada em Minas Gerais. Dez anos de vigência desse programa e os prejuízos para a população serão e são incontáveis. Um dos mais devastadores é e será o congelamento dos salários dos servidores públicos e a proibição dos concursos públicos. Imagina você, trabalhador, trabalhadora, ficar uma década. A gente vê muita gente reclamar um ano, dois anos, o último mandato, quatro anos, mas ficar uma década sem recomposição inflacionária do seu salário e, chegando daqui a dez anos, ele valendo, nessa lógica, metade do que vale hoje. Imagina ir a um posto de saúde, ir num hospital e não ter médico, não ter medicamento, não ter enfermeiro. Imagina numa escola não poder contratar professores. Imagina na segurança pública não poder aumentar o efetivo e garantir a segurança na sua cidade, no seu bairro, porque a consequência desse flamigerado regime de recuperação fiscal é a falência do serviço público, porque quando ele não valoriza profissionais, quando ele não amplia o serviço, é isso que vai acontecer. E é isso que nós vimos, fomos discutir em Brasília e confirmamos, porque até então o que o governo Zema faz é esconder informações, não informar a cada um o que realmente ele busca e o que ele defende no regime de recuperação fiscal. Está escrito na lei que cria o regime de recuperação fiscal. não pode contratar e não pode ter reajuste de salário. Então não é mentira falar aqui que a consequência do regime é o desfacelamento das políticas públicas e do serviço público, porque se você congela salário e não contrata servidores, você vai diminuir serviço público na ponta. E o que faz o Zema para convencer o cidadão, para te convencer de que esse regime pode ser bom? Simples, ele mente. Mente a todo momento. E eu quero aqui, para dizer que a gente não está falando nada em nome dele, compartilhar uma das falas do Zema, uma entrevista que ele deu em uma TV em Juiz de Fora durante a eleição. E essa renegociação, esse regime, não retira nenhum direito de ninguém. Muito pelo contrário, ele é que vai propiciar que o Estado tenha uma saúde financeira adequada, que continue pagando em dia os seus compromissos, que possa todo ano estar fazendo uma recomposição salarial de quem trabalha no Estado, que possa estar mandando dinheiro para as cidades. Deputado Leleco, nessa entrevista, o governador diz, então, há cerca de quatro meses atrás, o governador diz nessa entrevista que haverá recomposição salarial, que é um absurdo acontecer isso, que o Estado não pode deixar de recompor o salário desses servidores que merecem. Isso ele fala na entrevista como candidato. Depois, veja o que ele fala sobre os concursos públicos. Inclusive, o regime de recuperação fiscal é que vai proporcionar a realização de concursos, tem que ficar muito claro. Ele é que vai dar essa folga no caixa e que vai proporcionar que novos profissionais, principalmente para a educação, venham a ser contratados. Então, ele diz, primeiro, que vai ter reajuste, que é mentira quem fala, como a oposição, o sindicato, ou quem é contra o regime, diz que nós estamos mentindo. Quando a gente fala que a lei está dizendo que não vai ter e que o governo nega isso, ele está dizendo que nós somos mentirosos. Então, ele diz que, deputado Sargento, que haverá recomposição dentro do regime de recuperação. Ele diz nas entrevistas que haverá concurso público. E ele diz, além disso, ele fala, publicado, em matéria publicada no portal da Agência Minas, ele diz ainda que a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação não impede a realização de concurso nem de aumento de salário. Aquilo que ele deu à entrevista saiu publicado também no site, na página, está aqui publicada, na Agência Minas. A adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal não impede a realização de concursos públicos ou reajuste salarial. Outro ponto, aí diz assim na matéria, do site do governo. Outro ponto equivocadamente difundido é a adesão do regime de recuperação fiscal, que ele resultaria no congelamento de auxílio dos poderes e que a recomposição salarial dos servidores estaria limitada à perda inflacionária. Então, isto é o que o governo Zema diz publicamente. Agora, vamos seguir aqui, que eu vou dizer para vocês o que está registrado nos documentos que ele encaminhou ao governo federal, o que ele protocolou, deputado Betão, em novembro do ano passado, e eu vou compartilhar com vossa excelência os documentos, a nota técnica da Secretaria de Estado da Fazenda, que propõe exatamente isso, o congelamento do salário dos servidores nos próximos dez anos. Então, ele publica, diz publicamente uma coisa, mas oficialmente faz outra. Ou seja, ele engana, ele mente, ele maqueia essa lógica do regime de recuperação para as pessoas acharem que isso será bom para as pessoas. Pelo contrário, será penoso ao trabalhador, aos servidores públicos e, consequentemente, às pessoas que dependem desse serviço. Então, eu não tenho dúvida em dizer que o governador mente descaradamente. Os deputados e deputadas do nosso bloco estiveram em Brasília e nós vamos buscar essas informações ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Fazenda, que nos encaminhou, e eu vou compartilhar com cada deputada e deputada exatamente as informações oficiais do governo do Estado para o governo federal e as do governo federal para o Estado, informando com relação à proposta do regime de recuperação fiscal. E está aí a prova do regime, sem dúvida nenhuma, é uma cilada. A nota técnica do governo, que o governo do Estado enviou à Secretaria do Desenvolvimento Nacional, em novembro do ano passado, em 2022, a projeção de despesa de pessoal do Poder Executivo de 2023 a 2033, nos próximos 10 anos, a contar deste ano até 2033. Nesse documento, que eu tenho ele aqui, vou compartilhar com todos que se interessarem, o governo do Estado deixa claro que não haverá aumento de salários para todas as categorias, nem realização de concurso público até 2033. Veja a contradição. Eu acabei de compartilhar duas entrevistas que ele fala exatamente o inverso disso, um documento da página da Agência Minas, mas o documento que ele oficializa o governo federal é exatamente o contrário disso, bem diferente do governador Diz, tentando ludibriar a população mineira. A nota diz que haverá crescimento vegetativo da categoria que contempla apenas algumas concessões, como quinquenes e adicional por tempo de serviço, por exemplo. Vamos lá. Essa nota técnica de Minas Gerais, número 4, despesa de pessoal. Essa nota é enviada em 7 de novembro de 2022 e assinada por Felipe Magno Parreiras de Souza, subsecretário de Planejamento e Orçamento, e Túlio de Souza Gonzaga, superintendente central de Planejamento e Orçamento, diz o seguinte no seu item 3 do documento, projeção de despesa de pessoal do Poder Executivo de 2023 a 2033. A partir dos valores restimados para as despesas de pessoal no exercício financeiro de 2022, já incorporando os impactos esperados no reajuste salarial concedido ao funcionalismo público, realizou-se a projeção para o exercício de 2023 a 2023. O fator de correção utilizado foi o percentual de crescimento vegetativo da categoria a qual pertence cada dotação orçamentária, incorporando ainda os concursos previstos para o exercício de 2023, fecha aspas. Ou seja, professores, profissionais de saúde, policiais, servidores de todas as áreas não terão sequer recomposição inflacionária até o ano de 2033, conforme o documento da Secretaria da Fazenda, protocolado no Ministério da Fazenda, solicitando e encaminhando informações para adesão ao regime de recuperação fiscal. Não terão sequer, repito, recomposição salarial. Não estou falando aqui de aumento salarial, deputado Betão. Estou falando que por 10 anos os servidores não conseguirão acompanhar sequer a inflação. E o governo do Estado vai além. Esse congelamento vale para os servidores de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Acelerando aqui, encerrando, presidenta. Vejam só, a projeção de despesa de pessoal dos outros poderes. A projeção de despesa de pessoal em cargos sociais dos outros poderes foi análoga ao do Poder Executivo, para os anos anteriores, de 24 a 33. Na prática, isso vai representar, por uma década, o apagão total nos serviços essenciais que o Estado tem a prestar à população. Nós temos problema com as estradas que estão abandonadas, causando centenas de acidentes no nosso Estado. Eu apresentei, deputados, mais de 30 requerimentos, informando vários lugares com problema de recuperação. Eu tenho certeza que se a gente for ouvir deputados que percorrem todos os cantos do nosso Estado, nós vamos ter centenas de problemas de falta de manutenção, problemas nas escolas, o sucateamento, a desvalorização, problema na segurança pública, problema gravíssimo na saúde pública. E é esse sucateamento que ele será ampliado, infelizmente, na situação quando o governo propõe assinar o regime de recuperação fiscal. O regime propõe a privatização de estatais que são lucrativas no Estado, e nós não podemos aceitar isso. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos ter oportunidade, presidente, de debater isso com mais tempo em outros momentos. A oportunidade aqui hoje é de trazer as informações que o governo federal disponibilizou no site da Fazenda, que contrapõe claramente o discurso que o governador Zema coloca para a sociedade, mentiroso com relação ao regime de recuperação fiscal. O governo que tem dinheiro em caixa hoje e sucateia os serviços públicos com mais de R$ 26 bilhões em caixa, guardando dinheiro, deputada Lohana, nossa presidenta. É um absurdo a gente ver essa situação calada. E o papel da oposição aqui é buscar soluções, mas num debate transparente, claro e verdadeiro, o que não é aquilo que faz com que o governador Zema fale uma coisa para a população e assine um documento com o governo federal. Então nós vamos compartilhar esse documento com todos os deputados e deputadas, com os sindicatos que estão aqui hoje, com a imprensa, para que a gente deixe claro a verdade. O que o governador Zema está dizendo para fora não é aquilo que ele assinou e encaminhou ao governo federal. A projeção de crescimento de pessoal não foi considerada na atualização que ele apresenta. E eu vou repetir, o que a Secretaria, para encerrar, o que a Secretaria do Tesouro Nacional alertou a todos, deputado professor Cleiton? A própria Secretaria, em novembro do ano passado, alertou o governo que nem mesmo a garantia constitucional prevista no reajuste do piso nacional salarial está prevista no regime de recuperação apresentado pelo governador Zema. Ou seja, a própria Secretaria do Tesouro Nacional questionou o governo da forma como ele apresenta o programa, sem garantia de reajuste salarial e sem a garantia do piso nacional salarial. É lamentável a gente assistir essa situação em Minas. Está mais do que claro que, ao contrário do que parece, o regime de recuperação fiscal é um macilado ao povo mineiro. É, sem dúvida nenhuma, um regime de falência do serviço público. Eu queria compartilhar com cada deputada e deputada esses documentos para que a gente torne público, para que essa mentira do governador seja claramente desmentida e a gente possa debater às claras com os servidores públicos e com a população aquilo que é de melhor para a gente superar o desastre que foi os últimos anos desse governo e a gente possa entrar no caminho de reestruturação do nosso país, a começar por Minas Gerais, do novo diálogo, reconstrução que o nosso bloco se propõe a fazer com o governo federal. Obrigada, deputada Ulisses. Com a palavra, a deputada Luz Falcão. Deputada Luz Falcão, em sua ausência, passo a palavra para o deputado professor Clayton. Boa tarde a todos. Saudar de forma muito especial, nessa tarde, presidindo essa reunião ordinária, esse plenário. Muita honra, nossa deputada Lohana, que é do nosso partido, o Partido Verde. Uma honra ter uma jovem deputada do nosso partido, fazendo aqui história, nessa Assembleia Legislativa, ao seu lado, nossa grande professora Macaé, nessa semana tão importante. E, mais uma vez, parabenizando o nosso presidente Tadeu por essa sensibilidade de, no mês de março, dedicado às mulheres. Nós temos somente mulheres presidindo aqui a nossa Assembleia. Quero saudar de forma muito especial todos os deputados e deputadas que aqui estão presentes, mas não posso deixar aqui de prestar a minha homenagem a todos os sindicatos e a vocês, que são da Polícia Penal, a grande Polícia Penal, representadas aqui por um importante sindicato, que eu quero dizer para vocês, numa reunião privada que nós tivemos, eu falava para os representantes da categoria que nós somos sensíveis ao pedido que vocês fazem. Doutor Jean Freire, deputado Ulisses Gomes, demais deputados e deputadas, quando eu olho para a situação prisional do Estado, a imagem que me vem, e eu dizia isso para eles, é aquela imagem da tragédia de Brumadinho, doutor Jean. Quando aquela barragem, ela cai e sai arrastando ali tudo que está pela frente, inclusive vidas humanas. Por que eu faço essa analogia? Porque o nosso sistema prisional, ele está muito próximo de nós termos um caos. Isso pela falta de pessoal, pela ausência de servidores da Polícia Penal, que estão trabalhando no limite, estão esgotados, muitos, inclusive, durante o seu trabalho, que não é um trabalho, dentro daquilo que determina as leis trabalhistas, e, ao mesmo tempo, as condições mínimas de higiene, de boa alimentação, além de tantas denúncias que chegam para nós, deputados. Eu até usava o exemplo de um presídio no sul de Minas, que, no final de semana, com 1.400 presos, tínhamos somente, deputada Macaé, 11 policiais penais. Pasmem, senhores e senhoras. 11 policiais penais estavam cuidando de 1.400 presos. E estamos falando de um presídio, que é um presídio no sul de Minas, que traz uma situação sui generis, porque é uma região muito próxima das fronteiras, com São Paulo, com Rio de Janeiro, onde nós temos presos ligados ao PCC e ao Comando Vermelho. Por isso que nós somos totalmente favoráveis que o Estado chame aqueles que passaram no processo seletivo, no concurso, e que sejam convocados para estarem no curso de formação e habilitação e serem, num breve curso de tempo, policiais penais. Eu queria parabenizar o deputado Ulisses Gomes pela brilhante fala que nos traz aqui nesta tarde, com documentos importantes que vieram da fonte. Da fonte que é a fonte que pode trazer e estabelecer toda a verdade. Pelo que o deputado Ulisses Gomes nos trouxe, a informação, inclusive, faz com que o que eu tinha dito semana passada para um grupo de servidores caia por terra. O regime de recuperação fiscal, o Estado, ele precisa atender quatro exigências da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda para que essa adesão aconteça. Na semana passada, quando nós nos debruçávamos sobre o regime de recuperação fiscal, dessas quatro exigências, o governo de Minas atendia apenas uma. Pelas informações do deputado Ulisses Gomes, servidores e servidores e servidoras do Estado, o governo de Minas não atende mais nenhuma. Então, não há razoabilidade, legitimidade nenhuma para se discutir regime de recuperação fiscal. Agora, o que nós trouxemos também, deputados e deputadas, é uma solução ao regime de recuperação fiscal. E, por isso, eu queria dizer para os servidores do Estado, dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, que nós temos uma solução e uma alternativa para resolver praticamente o problema fiscal do Estado de Minas. apresentei dois projetos, dois projetos autorizativos, que, inclusive, nós já levamos a discussão para Brasília, já que é sabedor, todos os mineiros, isso, inclusive, bandeira de campanha do atual governo, desde a sua primeira eleição do interesse em que o governo do Estado tem de se desfazer, de vender ou, na linguagem técnica, de privatizar as estatais. Entre elas, a nossa CEMIG e a maior companhia de desenvolvimento pública do Brasil, chamada Codemig. Os dois projetos apresentados por esse deputado autorizam o governo do Estado a conceder, como parte da negociação da dívida com a União, a CEMIG e a Codemig. Quando a gente fala de CEMIG, nós estamos falando de uma empresa que já tem um tamanho, uma grandeza, proporções, inclusive, já de caráter federativo. Uma companhia que se notabilizou em toda a sua história por comprar parques eólicos, centros de distribuição, de transmissão, de geração de energia fora de Minas Gerais. Hoje, inclusive, detendo em outros estados da federação um patrimônio que está entre os maiores patrimônios de uma companhia energética da América Latina. Estamos falando de uma companhia que hoje teria, aos olhos do mercado, um valor de R$ 25 bilhões, sendo que nós entendemos que esse valor ele é muito baixo, perto do que a CEMIG representa, não só para os mineiros, mas para a história energética do país. E tem um detalhe, deputada Lohana, deputado doutor Jean Freire, deputado Arlen Santiago. Nós estaríamos resolvendo dois problemas. Primeiro problema, ao federalizar a CEMIG, ao conceder a CEMIG para a União, nós estaríamos quitando uma boa parte da nossa dívida e, ao mesmo tempo, a União, ao deter o controle da CEMIG, ela ficaria a 3% da compra de ações para que a União voltasse a ter o controle sobre a Eletrobras. Diga de passagem, uma das maiores infelicidades do governo anterior, das muitas infelicidades, mas a venda da Eletrobras em um contrato leonino prejudicial quando se comete um crime de lesa pátria ao se privatizar um setor que em nenhum lugar do planeta é privatizado. Eu me lembro, por exemplo, o deputado Castro Soares vai se lembrar, quando nós estávamos na CPI da CEMIG e eu fiz uma pergunta ao ex-presidente Bellini, onde que energia é privatizada no planeta? E ele respondeu, Estados Unidos, equivocadamente, porque, nos Estados Unidos, 96% da energia americana é controlada pelo exército. Nós estamos falando de um setor que é um setor de soberania nacional, de garantia da autonomia de um povo, da garantia do controle econômico da nação sobre esse setor que é extremamente estratégico. Em Brasília, existe também, você que é mineiro, que é mineira, uma empolgação enorme quando nós apresentamos, doutor Jean Freire, o projeto para federalização da Codemig. E, quando a gente fala de Codemig, é interessante que grande parte dos mineiros não sabem o tamanho da riqueza que nós temos nas nossas mãos. Nós estamos falando, deputado Bertão, de uma companhia que exerce o controle sobre a maior mina de nióbio do planeta. Uma mina de nióbio que vai produzir nióbio para os próximos 500 anos. E, de acordo com uma avaliação feita por um especialista, um acadêmico da Universidade Federal de Ouro Preto, essa mina de nióbio, pessoal aí da Polícia Penal, se ela fosse vendida hoje, ela teria um valor de 27 a 30 trilhões. Fiquem atentos. Daria para contratar quantos servidores fossem necessários em todas as instâncias do Poder Executivo de Minas Gerais. Na saúde, na educação, na segurança pública, na retomada das autarquias. Nós estamos falando do maior case de sucesso, poucos mineiros sabem disso, da produção de grafeno. Já que a Codemig, no ano de 2015, deputada Macaé, a senhora estava no governo quando isso aconteceu, através de 48 especialistas da UFMG. Nós tivemos o início do projeto de sucesso aqui, quando esses 48 especialistas foram até a Indonésia para conhecer a tecnologia de transformação do grafite em grafeno. e, de repente, Minas Gerais, em pouco tempo, ultrapasse em 10 vezes essa tecnologia da Indonésia. Eu quero, inclusive, dizer que esse projeto aqui nessa casa tem que ser unânime, já que o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, ele sempre defendeu, deputado Betão, que grafeno e nióbio têm que ser de controle estatal, não pode ser da iniciativa privada. Ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma companhia de desenvolvimento que possui um dos maiores núcleos de tecnologia da informação do planeta. Vocês sabiam, mineiros aqui, que nós temos na Codemig o maior núcleo de produção de games do planeta? Pouca gente sabe disso, produção de games, que é um negócio que traz rendimento para o Estado. E aí nós estamos oferecendo à União a possibilidade que o governo do Estado seja autorizado por essa Assembleia para que essas duas companhias sejam federalizadas. Para que isso, deputado Betão? Porque nós estamos apresentando uma alternativa viável, até mesmo de quitação total da dívida, como eu ouvi em Brasília. Alguém em Brasília disse para mim, deputado professor Cleito, eu estarei com o presidente Lula para sugerir ao presidente Lula que ele comece essa negociação com Minas para perdoar a totalidade da dívida, porque essas empresas valem mais do que hoje o Estado de Minas deve à União. Imagina, governador Romeu Zema, o senhor sair do governo como o governador que quitou toda a dívida contraída por governos anteriores, inclusive pelo seu governo também, cuja dívida foi aumentada durante esses quatro anos, já que o senhor não pagou absolutamente nada, ficou esperando que essa Assembleia aprovasse essa lei draconiana, leonina, chamada Regime de Recuperação Fiscal, que nós não quisermos aceitar por guela abaixo e cada dia que passa fica mais nítido e mais claro para a população mineira que essa Assembleia estava do lado certo da história. E quando a gente fala isso, deputado grego, é exatamente para oferecermos ao Estado uma alternativa viável, que não sufoque o nosso trabalhador, que não comprometa o serviço público de qualidade, que não estabeleça um congelamento de nove anos de salário para o servidor público e impeça a chamada e a convocação de novos servidores públicos, doutor Maurício. Quando nós fazemos isso, nós estamos também clamando aqui a valorização do servidor público. E eu queria aqui prestar uma homenagem ao servidor público, na pessoa daqueles servidores da Receita Federal. Não quero aqui entrar no mérito da questão das joias da Michele, mas eu quero dizer que toda a pressão sofrida por aquele servidor público para que ele fizesse o contrário da lei só não teve êxito, só não foi para frente, porque aqueles servidores da Receita Federal, do aeroporto de Guarulhos, possuem algo que nós defendemos de forma veemente. estabilidade, vínculo com o Estado, compromisso moral, ético, com o seu dever, com a sua função. E isso só se consegue com um Estado que valorize o seu servidor, que valorize a carreira dos mesmos e que, ao mesmo tempo, que ofereça alternativas que não sejam aquelas que penalizem esses guerreiros e guerreiras que tanto foram atacados e criminalizados nesses últimos anos, mas que, cada dia que passa, têm se mostrado essenciais para o serviço público de qualidade que atinge os mais pobres, os menos favorecidos. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigada, deputado professor Cleiton. Passo a palavra para a deputada delegada Sheila. Com a palavra, delegada Sheila. Em sua ausência, passo a palavra para a deputada Bela Gonçalves. Deputada Bela Gonçalves, com a palavra. Em sua ausência, passo a palavra para o deputado Ricardo Campos. Excelentíssima senhora presidenta, que coordena bem essas reuniões, essa reunião, deputada Lohana, companheira Macaé, boa tarde, nobres colegas, deputadas e deputados aqui presentes. Tenho como objetivo subir nessa tribuna hoje para apresentar mais uma vez esta luta que está só no começo de uma das pautas prioritárias do meu mandato, que é o asfaltamento da estrada da produção, para que ele se concretize. É um trecho da LMG 631, que fica lá no extremo norte de Minas, que fica entre o município de São João da Ponte e o município de Capitão Inéas, onde ocorre um grande fluxo de caminhões que faz o escoamento de toda a região, de extrema importância para os produtores rurais locais, para a economia da região e para todo o nosso povo. Por isso, é conhecido como estrada da produção. E que fique claro aqui que não vou parar enquanto não tivermos esta conquista realizada para a nossa região. Este deputado está, sim, trabalhando, e muito por isso, mas de forma objetiva, de forma pautada e pontual, para que o nosso povo não caia em descrédito como caiu há anos devido a vários políticos que por ali passaram prometendo obras e mais obras, até anunciando o asfalto que até hoje nós nunca vimos. Quero aqui formar toda a população do norte de Minas, em especial daquela região, que todas as ações para garantir com que o governo do Estado inclua aquela obra como uma obra prioritária em suas ações para o ano de 2023 e para essa legislatura sejam efetivadas. Nós iremos conseguir essa obra. Inclusive, na semana passada, nós apresentamos, deputada Macaê, mais dois projetos de lei que visam a garantir condições legais e orçamentárias para que o Estado não fuja do compromisso de levar dignidade à minha população de São João da Ponte, de Capitão Inés e de toda a região. O primeiro é o nosso projeto de lei de número 223, de 2023, que obrigará o Estado de Minas Gerais a direcionar 50% dos recursos da outorga referente à concessão do pedágio da BR 135 para obras de melhoria viárias exclusivamente na região norte e nordeste de Minas Gerais, principalmente naquele perímetro tarifário da mesma região compreendida entre Montes Claros e Curvilo. estamos propondo também um projeto de lei 283 de 2023 que alterará o anexo 4 da lei WISE de autoria do ex-deputado Virgílio Guimarães, nosso grande companheiro, colocando como prioridade na utilização dos recursos vindo da arrecadação do pedágio também daquela região da concessão da BR 135, esse trecho da LMG 631 que liga São João da Ponte a Capitão Eneas. Além do mais, apresentamos os requerimentos à CEINFRA, ao DR, para que priorizem essa obra dentro dos recursos do acordo firmado e à lei aprovada aqui na Assembleia, que é o acordo da Tragédia Crime de Brumadinho, no qual nós temos trabalhado nos últimos anos com o deputado federal Paulo Guedes, com o deputado estadual Virgílio Guimarães e agora no nosso mandato, cobrando para que o DR conclua o projeto executivo dessa obra para que, posteriormente, nós possamos cobrar juntamente com a aprovação das nossas propostas legislativas a execução dessa obra. Além de todas as reuniões que já fizemos, com o governo do Estado, com as secretarias, com as autarquias, nós temos pontuado desde o nosso primeiro dia de mandato aqui nessa tribuna a importância dessa obra para toda a região. Além dela, nós sabemos que outras obras tão importantes para o desenvolvimento do Norte de Minas, do Jequitão e Mucuri, têm que sair do papel, como a MG 479, que liga em Januária a Chapada e Gaúcha, a melhoria da estrada da MG 122, que liga Janaúba à Espinosa na divisa com a Bahia, e também o trecho crítico, intransitável, que nós temos hoje, que liga ali Corinto à Pirapora. Nós não podemos deixar que uma região do extremo norte continue esquecida pelo governo de Minas Gerais, que justamente agora apresenta ter superávit em seu balanço e não sequer realiza as prioridades da nossa região. Portanto, eu venho aqui deixar claro que este parlamentar não está parado atrás de uma mesa, e muito menos dentro do ar-condicionado ou em redes sociais, provocando fake news, mentiras e calúnias, mas sim, trazendo a população norte-mineira, em especial da nossa região, as nossas ações para que o governo do Estado efetive o cumprimento das suas obrigações. Sou e vou ser sempre um parlamentar presente, aliás, sempre presente, como todos que me acompanharam até hoje na minha trajetória muito bem conhecem. Estarei, sim, presente, cobrando, trabalhando pela realização desse sonho da nossa gente da região, mesmo que apareçam aqueles que torçam contra, nós vamos conseguir, Leleco, o asfaltamento da estrada da produção. E mais que uma prestação de contas dos trabalhos aqui iniciados nesses 30 dias de mandato, hoje eu quero também, companheiro Betão, companheiro Leleco, quero aqui antecipar a minha homenagem pelo Dia Internacional da Mulher, porque provavelmente amanhã, com certeza, o dia será totalmente delas. Esse parlamento, que também tem sido ocupado por nobres companheiras, aguerridas mulheres combativas, amanhã, com certeza, demonstrará a força que o Dia da Mulher, simbolicamente, é o dia 8 de março, mas todos os dias são os dias da mulher. E eu quero aqui trazer a nossa homenagem a todas as nossas colegas deputadas, a todas as mulheres que ocupam os espaços no Legislativo em todo o Brasil, no Executivo, nos espaços de poder, nos espaços de direção, em especial, em todos os espaços que elas queiram ocupar, porque nós bem sabemos, Bela, que o espaço da mulher é onde ela bem quiser. E nós temos aqui que manifestar o nosso reconhecimento e o nosso apoio a toda a manifestação e a toda a luta das mulheres. Dessas mulheres guerreiras que conquistaram seus espaços em nosso Estado e hoje estão aqui, nesta casa, representando milhões de vozes femininas, vozes que por anos estiveram silenciadas. essas vozes agora ecoam na sociedade. Como diz o tema do debate Sempre Vivas que está acontecendo aqui nesta Assembleia, viver é muito mais que sobreviver. E vocês são parte da esperança dessas mulheres que apenas sobrevivem no dia de hoje. Então, deputadas, Alê Portela, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Chiara Biondini, Delegada Sheila, Ione Pinheiro, Leninha, Lohana, Ludi Falcão, Macaé, Maria Clara Marra, Marli Pinheiro e Nayara Rocha. Vocês são protagonistas nessa história feminina mineira. vocês somam forças, vocês são a maior bancada feminina que Minas Gerais já teve em sua história. Independente e antes de qualquer posicionamento político, vocês representam a maior parte da nossa população. Recebam o meu reconhecimento, o reconhecimento de todos os nossos parlamentares e o reconhecimento das mulheres mineiras pelas lutas e pelas conquistas que as trouxeram até aqui. Há mais de 40 anos, a ONU definiu o 8 de março para celebrar a luta por direitos conquistados. É um marco na luta das mulheres pela afirmação da sua dignidade e contra todas as formas de violência e discriminação, mas também para lembrar o caminho que ainda há de ser percorrido. E neste Dia Internacional da Mulher passamos com uma triste estatística que nos desafiará muito nesta casa, a todos nós parlamentares. O nosso Estado de Minas Gerais está em primeiro lugar no ranking nacional de mortes por feminicídio. Em 2022 foram assassinadas 170 mulheres por simplesmente serem mulheres ou em decorrência de uma vítima da violência doméstica e familiar. E pior, os dados de janeiro de 2023 já superaram o número de casos do ano passado. Em 2022, foram os que não foram notificados. Muitas vezes, por vergonha e por medo, nada promissor. O desmonte das políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher provocada pelo governo que nós vivemos nos últimos quatro anos do desgoverno Bozo é o grande responsável por esse aumento de crimes do país. É urgente trabalharmos a mudança da mentalidade para tirar o Brasil dessa bárbara imposta pelo discurso de ódio com pensamentos como o machismo, o racismo e a homofobia. e a homofobia. Não apenas as nossas deputadas, mas todos nós parlamentares dessa Casa temos muito ainda que lutar nesses próximos quatro anos. Temos que cobrar do governo do Estado ações de mudança nesse cenário. E aí, deputado Leleco, nós podemos contribuir um pouco enquanto estivemos aqui nessa Casa colaborando com o mandato do deputado Vigília Guimarães. Se alguma ação foi desenvolvida nesse governo do Estado de Minas Gerais no mandato que se passou, foi graças ao trabalho da Comissão de Participação Popular que trouxe os segmentos femininos, os segmentos de apoio às mulheres para trazer as reivindicações orçamentárias e as reivindicações de lutas aqui para esse plenário. Dez milhões de reais em ações de combate à violência doméstica de apoio aos equipamentos de segurança pública do Estado na Polícia Civil na Polícia Militar nas casas de apoio e acolhimento às mulheres nas ações de fortalecimento da agricultura familiar para as mulheres do campo mais de dois milhões de reais no apoio da rede à atenção à saúde materna nas casas de referência e apoio das mulheres e direitos humanos e mais de um milhão de reais no acesso ao emprego e renda em especial da saúde da mulher foram ações deputado Cristiano que só foram efetivadas pelo governo do Estado porque tivemos aqui um parlamento forte atuante e pautado através da comissão de participação popular para que essas ações fossem incluídas no PPAG na LDO e na lei orçamentária anual e nós iremos continuar com essas ações mais de oito milhões de reais de recursos foram inseridos no orçamento de 2023 através da comissão de participação popular para continuar apoiando para continuar defendendo as ações de fortalecimento do combate à violência doméstica do combate aos homicídios de apoio às mulheres em todo o nosso Estado e nós estaremos aqui cumpridores do nosso dever cumpridores do nosso dever deputado Betão para trazer as mulheres que estão nos grandes centros mas que também estão na periferia nas comunidades rurais em todo canto de Minas Gerais sabendo que através do nosso trabalho com o apoio dessas valorosas deputadas com o apoio dessas aguerridas mulheres dessas guerreiras que defendem as suas pautas diariamente estaremos vigilantes para que o Estado cumpra a sua obrigação e mais ainda que o 8 de março o dia da mulher seja o dia que reflira em nós o dia da mulher que nós desejamos todos os dias para todas as mulheres que nós tanto amamos obrigada presidenta obrigada deputado Ricardo Campos passa a palavra agora para o deputado Leleco Pimentel a nossa saudação de boa tarde a todas e todos o pessoal recolheu a faixa justamente na hora que eu cheguei uma luta tão justa que vai até permitir que a gente dê outro nome para a proposta que o Zema quer nessa casa ele chama com um nome bonito de regime de recuperação fiscal mas nós estamos descobrindo que é regime de morte ao servidor é então a presença aqui dos servidores também da política pública do serviço penal demonstra o nível de desmonte do estado sob a liderança do caixeiro viajante daquele que se diz o arauto de uma política eficiente eficiente quando se quer acabar com a pobreza é matar o pobre eficiente quando se tem política pública que depende do servidor é contratar para precarizar e matar o servidor eficiente é ter dinheiro em caixa e dizer que precisa economizar e não pagando a dívida do estado com a união é isso que é a eficiência que está preconizada no regime de recuperação fiscal então é por isso que a gente chama de regime de morte ao servidor eu estou protagonizando aqui também na sala de imprensa onde há uma grande manifestação também contra as políticas privatistas e de morte de Zema e aquele e aquela que acompanham por esse plenário podem saber que o bloco de oposição democracia e luta está muito empenhado arrojado e se colocando à disposição para a luta dos servidores dos mais pobres das comunidades aquelas mesmas que o Zema buscou o recurso suplementar recurso excedente gastou todo o dinheiro para sua eleição como é o caso da pactuação feita no crime da Vale em Brumadinho e que agora ele está de olho feito gambá que olha para o ovo lá na repactuação da bacia do Rio Doce eu quero também registrar alegria deputado Betão companheiro deputado Ricardo e deputado Cristiano da Silveira que agora há pouco acabou de ser eleito presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização tive a alegria da indicação também por você que é presidente do partido dos trabalhadores de Minas Gerais para que eu pudesse ocupar o espaço de vice quero agradecê-lo e em nome de todo o bloco e bancada dizer que ali vai ser um espaço de debater o déficit habitacional ignorado por Zema no estado quando destruiu as políticas públicas da Coab ou sequer colocou o banco de terras que os municípios doaram para o estado para construir moradias e ele colocou para privatizar vendeu o que não é seu vendeu aquilo que era direito do povo construir as suas moradias então quero dizer que o planejamento como direito o saneamento ambiental estamos dizendo da água pública com soberania e com tarifa justa estamos falando da mobilidade urbana porque a política privatista dele e do ex-presidente que graças a Deus o Brasil ficou livre desse pandemônio nós assistimos a privatização do metrô da companhia brasileira de trens urbanos a CBTU e esses trabalhadores resistem e vão ter onde poder discutir as políticas e nós vamos lutar para reverter essa privatização ali também nós provavelmente traremos o debate do abandono que foi feito com as agências metropolitanas a efeito a do Vale do Aço e a da região metropolitana de Belo Horizonte imaginem se deputada Bela se não respeitam nem comunidade quilombola nem cemitério de pessoa que foi escravizada historicamente tombada pelo patrimônio histórico se não respeitam nascentes se não respeitam nada será que eles respeitariam a agência metropolitana que cuida desses temas para apresentar um projeto de rodoanel se o processo de licitação se deu sem nenhuma licença ambiental sem nenhum estudo prévio é claro que não respeitam sequer este importante espaço de fomento de debate e de aprovação da política pública é por isso que quando a gente vê um alinhamento do prefeito de Belo Horizonte ao ceder para os especuladores em relação ao plano diretor isso nos alerta para uma situação mais grave esse alinhamento só pode ser dado por aqueles que correspondem a políticas de morte portanto aqui também a gente diz para o Fuad de Noman não faça da cidade mercadoria o negócio porque esse caminho não dá no bom lugar esse caminho exclui esse caminho mata esse caminho coloca as pessoas em áreas de risco como acabou de ocorrer no estado de São Paulo e acontece em Minas Gerais em todos os cantos porque a água vem e a água é dona da casa e vez em quando ela pede a casa de volta por isso alinhar aqui propostas do direito à cidade é também fazer jus à importância desta comissão de assuntos municipais e regionalização e quero também apontar caminhos para que o nosso projeto de lei de autogestão deputado Cristiano que nós demos entrada nessa casa possa ser um projeto que seja a política pública para a produção social da moradia por isso vamos contribuir eu venho a essa tribuna com um mês de mandato pela quinta vez e assim o farei porque nós temos propostas para apresentar nós temos políticas públicas a sugerir nós temos fiscalização a apontar no caminho daqueles que querem a nossa morte se desejam que a esquerda desapareça vão ter que ser muito bons porque nós aqui estamos representando a maioria dos pobres dos mais lascados porque afinal quem precisa de política pública nunca desligou a política pública do servidor existe política pública sem servidor deputado Cristiano não então eu concedo a parte com muita alegria para o presidente do partido dos trabalhadores o nosso deputado Cristiano Silveira obrigado deputado Leleco quero primeiro cumprimentá-lo pela posse como nosso vice-presidente na comissão de assuntos municipais para muitos o deputado Leleco é uma novidade chegando aqui nessa casa mas para nós que já militamos juntos há tantos anos nas causas sociais no partido dos trabalhadores que já temos um convívio de longa data inclusive na direção do nosso partido qual a vossa excelência acompanha conosco tenho certeza que não poderia ter um companheiro melhor para estar colaborando nos trabalhos da comissão pela experiência pela trajetória pelas ideias pela luta então deputado Leleco eu acho que nós temos uma missão a gente conversava agora há pouco sobre isso que é transformar essa comissão numa comissão realmente importante numa comissão onde o municipalismo vai ter voz vai ter vez sabemos que decisões importantes a gente toma aqui na assembleia são tomadas no congresso nacional mas o impacto de tudo quanto a decisão que se toma deputada Macaé reflete no município por outro lado também os problemas que vemos aí as estatísticas de violência de desemprego de problemas de ordem social materializa como efeito e como crise e como problema no município então portanto nada melhor do que termos uma assembleia do qual uma comissão vai cumprir o papel de ser uma comissão efetivamente municipalista no diálogo com o governo federal e no diálogo também com o governo do estado então eu estou muito animado eu acho que nós estamos com um grupo de membros com a deputada Leportela com o deputado Rodrigo com o deputado Carlos Henrique que vão dar uma nova cara uma nova dimensão para a comissão de assuntos municipais e regionalização pensem o estado de Minas Gerais o estado com o maior número de municípios no Brasil com dimensões territoriais imensas com contrastes regionais específicos de cada local então acho que aqui essa comissão ela realmente ela dialoga com a realidade da política em Minas Gerais me permita também deputado Leleco aproveitar aqui o espaço que gentilmente a vossa excelência me concede para trazer aqui algumas questões que considero extremamente graves na questão relacionada à educação deputada Macaia saudade da Macaia secretária de educação tempo bom que a gente conseguia resolver as coisas os servidores eram respeitados os alunos eram respeitados a comunidade escolar era respeitada mas veja Macaia o que está acontecendo você especialista gestora de educação nós recebemos uma uma denúncia de que na cidade de Alfenas deputado Luizinho já fez essa denúncia aqui me pediram que falasse sobre isso também fecharam turmas a partir do terceiro ano do terceiro ciclo do ensino fundamental o estudante termina o quinto ano ou o nono ano numa escola e não consegue vaga para continuar estudando os pais estão tendo que passar a noite em filas e mesmo assim não conseguem matricular seus filhos na rede estadual outro problema Mariana em Mariana é a mesma situação Leleco não tem vagas suficientes para o primeiro ano do ensino médio na cidade estão matriculando os jovens em ouro preto ou a caiaca problema semelhante uma caiaca Carmo Paranaíba estive lá esse final de semana os pais reuniram comigo e falaram deputado não conseguimos matricular os nossos filhos no primeiro ano do ensino médio porque não há vaga nas escolas estaduais aqui do município olha a crise da educação do governo Zema não há vaga para os alunos no ensino médio então a gente está trazendo aqui essa denúncia porque ela é gravíssima gravíssima e quero falar também de uma outra situação que pela ausência do apoio do estado uma professora do município de Carrancas que aqui eu denunciei havia sido ameaçada recebeu uma ameaça anônima e de que alguém cometeria uma chacina na escola que ia tirar a vida da professora recorremos a secretaria de estado recorremos a polícia civil ela não teve o apoio necessário da secretaria de estado de educação e nem teve sequer retorno da polícia civil com relação a investigações o que a professora teve que fazer abandonar o cargo porque não tinha como continuar trabalhando continuar lecionando essa é a educação do governo novo de Romeu Zema obrigado Leleco obrigado deputado Cristiano Silveira também o nosso líder da minoria o deputado doutor Jean que está aqui acompanhando queria parabenizá-lo doutor Jean quando o senhor mesmo com as dores de coluna pelos buracos do Zema nas estradas respondeu também aqueles que gostam de fazer pirotecnia plantando pedaços de cartaz nos buracos como se o resultado disso não fosse exatamente o abandono da política pública para procurar joia aliás no avião a pergunta era se ao falar joia também tinha relógio porque nós vamos descobrindo que mais de 16 milhões de reais em até diamante Bela que deveriam embelezar a luta das mulheres mas eu diria que não são todas as mulheres que estão merecendo assim de fato um parabéns nesse dia 8 não com toda alegria esta é a parte para a nossa deputada Bela Gonçalves obrigada Leleco queria agradecer a você e aos outros deputados pelas palavras sobre esse desafio grande que é enfrentar a violência a desigualdade de gênero no nosso estado estado esse que foi o estado que mais matou mulheres por serem mulheres pela violência machista o índice de feminicídio já foi dito aqui nos microfones ele é alarmante e ele não pode ser atribuído ao acaso é o desmonte das políticas de proteção à mulher e não só das políticas de proteção à mulher mas as diferentes políticas públicas que garantem vida digna às mulheres como moradia acesso a saneamento acesso a educação dos filhos acesso ao cuidado para os idosos tudo isso pode se configurar como violência estrutural contra as mulheres e ontem Macaé enquanto a gente estava na mesa do Sempre Vivas que é o seminário aqui da Assembleia Legislativa acontecia mais um feminicídio em Minas Gerais na ocupação Vitória em Diamantina uma companheira que era Fabiana que morava ainda num barraco de lona improvisado com seus filhos foi vítima de feminicídio fico pensando quantos direitos a Fabiana não teve negados se quantas oportunidades ela não teve negados até chegar ao ponto de perder sua vida e deixar dois filhos pequenos se a gente tem hoje a maior bancada de mulheres da história da Assembleia Legislativa é também uma bancada que assume uma grande responsabilidade de fazer com que Minas Gerais deixe de ser o Estado campeão em feminicídio campeão na vergonha campeão na violência campeão na brutalidade do que é o feminicídio agradecer esses últimos minutos quero convidar de forma especial deputado Caporizo na próxima quinta-feira nós teremos aqui no plenário dessa casa às 20 horas o debate e a homenagem à CNBB cujo tema da campanha da fraternidade será o combate à fome e às desigualdades no Brasil aproveito para convidar a todos Lucas Lasmar e todos os deputados aqui presentes obrigado presidenta Lohana que alegria dizer que foi presidido por vossa excelência ao lado da nossa querida Macaé e da Bela Gonçalves obrigado a todos pelo debate obrigada deputado Leleco alegria toda nossa e agora com a palavra o deputado Caporizo que disporá de seis minutos para sua fala boa tarde colegas deputados o meu mandato o mandato cristiano Caporizo deputado estadual sempre será um mandato a serviço do agronegócio a serviço das pessoas que realmente produzem e que levam não apenas o nosso estado de Minas Gerais mas o Brasil nas costas e como o tema direitos humanos é muito precioso para mim tanto que eu faço parte da comissão de direitos humanos é um privilégio poder lembrar que o direito à propriedade privada é sim um direito humano básico que já vinha sendo defendido desde a antiga Grécia mas que no período medieval acabou sendo limitado porque naquela época só quem poderia ter propriedade era a nobreza ou a monarquia isso mudou com o advento do iluminismo principalmente depois da convenção da Filadélfia de 1787 que serviu para a criação da constituição dos Estados Unidos da América onde o direito à propriedade foi defendido também nas declarações do direito do homem francesa de 1789 esse direito foi reforçado então quem ataca o direito à liberdade a liberdade não a propriedade quem ataca o direito à propriedade ataca necessariamente os direitos humanos a esquerda fala que defende os direitos humanos mas sempre se levantam para defender os invasores de terra do MST graças ao governo Jair Bolsonaro hoje os proprietários de fazendas de terras tem um verdadeiro recurso eficaz para se proteger contra a ação desses criminosos que são as armas de fogo muitos agora invasores de terra são recebidos com um fuzil e é claro desistem de suas ações criminosas quando assim são recepcionados quero fazer a minha parte também para ajudar o agronegócio e por isso apresentei o projeto de lei número 330 de 2023 e ele proíbe coloco o seguinte aqui o artigo segundo fica estipulada a proibição de recebimento de auxílios benefícios programas sociais do governo estadual a participação em concursos públicos estaduais a contratação com o poder público estadual e a nomeação em cargos comissionados aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas particulares no estado de minas gerais no que depender de mim no que depender do meu mandato invasor de terra não vai ter vida fácil em nosso estado a direita vive em minas gerais obrigado presidente obrigada deputado caporezo passo a palavra para o deputado doutor Jean Freire que esporá de 3 minutos para sua fala sendo assim esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem senhor presidente concedido senhor presidente eu gostaria de aproveitar esse momento convidar as pessoas que por acaso estejam nos ouvindo ainda há tempo está tendo uma feira aqui com agricultura familiar do MST mulheres não é Bela mulheres agricultura familiares que é quem realmente coloca comida na mesa do nosso povo por volta de 70% quem realmente emprega nesse país aí é um pedaço nós temos agricultura familiar vasta em Minas Gerais e que essas mulheres representam tão bem então esse mês da mulher e agora com a mulher da agricultura familiar ali eu vou passar lá agora para dar um abraço para comprar produtos sem agrotóxico produtos produzidos com muito amor com segurança alimentar que é uma das pautas principais do nosso governo federal da comida colocar comida na mesa do nosso povo e que o Leleco convidou ali né Leleco que essa semana nós estaremos debatendo essa questão aqui numa reunião especial às 20 horas na quinta-feira comida no prato do povo sobretudo comida com segurança alimentar sem agrotóxico para o nosso povo concedido deputado só para complementar a informação nós teremos neste plenário a presença de Dom Vicente e sabendo da sua nomeação também na diocese do estado da Bahia será momento também de podermos homenageá-lo assim como vamos homenagear o Dom Mauro Morelli pela grandiosidade que este homem teve à frente da segurança alimentar dos conselhos nesse país viva a democracia gratidão Lohana obrigada deputado Leleco vamos aos atos decisão da presidência a presidência nos das atribuições que lhe confere o artigo 81 do regimento interno e tendo em vista a publicação da deliberação número 2.813 de 2023 decide arquivar as preposições constantes do anexo 1 que foram encaminhadas ao colégio de líderes para aferição do caráter de urgência bem como as proposições a ela anexadas fica assegurada aos autores das proposições arquivadas nos termos dessa decisão a preferência para a reapresentação das proposições pelo prazo de 30 dias contados da publicação dessa decisão desde que atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 173 do regimento interno a presidência informa ao plenário que com o arquivamento do projeto de lei número 3.445 de 2022 ao final da 19ª legislatura o projeto de lei número 4.081 de 2022 o deputado Cristiano Silveira passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 26 de 2018 e encaminha o projeto às comissões de justiça e de fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno comunicações do deputado Cássio Soares líder do bloco Minas em Frente indicando a deputada Marli Ribeiro e os deputados Binda Ambulância Rafael Martins Fábio Avelar e Grego da Fundação para vice-líderes do referido bloco do deputado Gustavo Valadares líder do governo indicando a deputada Chiara Biondini e os deputados Zela Viola Douglas Melo Bosco e Bruno Engler para vice-líderes do bloco Ciente Publique-se com cópia às comissões e às lideranças Requerimentos sujeitos a despacho do presidente Requerimentos número 27 28 30 31 33 34 e 35 de 2023 do deputado Lucas Lasmar solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de lei número 2849 de 2015 937 de 2015 3.973 de 2013 e 3.850 de 2013 do deputado Sávio Souza Cruz e dos projetos de lei número 1345 de 2019 1346 de 2019 e 3.231 de 2021 do deputado Gleicon Franco requerimento requerimento número 29 de 2023 da deputada Beatriz Serqueira solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3040 de 2021 do deputado André Quintão a presidência defere os requerimentos em conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimento número 380 de 2023 deputado Enes Cândido e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a equipe médica liderada pelo doutor Gilmar Reis por implementar o grupo Together em Minas Gerais referência em pesquisa de medicações ambulatoriais para a Covid-19 no município no mundo a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno decisão da presidência a presidência tendo em visto o desarquivamento do projeto de lei número 1345 de 2019 do deputado Glecon Franco determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 16 de 2023 do deputado grego da fundação por guardar em semelhança entre si a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião extraordinária de amanhã dia 8 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada de amanhã de amanhã de amanhã Obrigado.